Se toda vez que se fala em circo, rapidamente você pensa no palhaço, mas existe um artista que é tão importante e tão símbolo do circo quanto o palhaço, eu vou te contar agora no vídeo a seguir. Bom pessoal, tão importante quanto o palhaço, na minha opinião, é o mágico. Tanto é que esse artista se destacou tanto nos espetáculos de circo, que é muito fácil você encontrar vários shows de mágico por aí, devido ao seu grande sucesso. Então o mágico também é uma figura muito importante no circo. Vou trazer para vocês agora o mágico Eligóes, lá do circo Sonho Mágico, que ele faz uma apresentação do mágico das antigas. Aquele ainda que não usava aquele corpo de bailado, que não usava toda aquela iluminação, fumaça, simplesmente fazia truque de mão, que eu acho muito bacana. Na minha opinião, os mais bonitos são os truques de mão. E faz alusão ao passado, porque o início dessa profissão de mágico, o mágico portava com ele algumas moedas para os seus truques e também um baralho. Os artefatos, eles faziam um grande show. Com baralho, com moedas, eles davam o show realmente. Eu gosto muito de mágicos, então escolhi esse para vocês. Quem quiser ver um pouco mais do mágico Eligóes, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar para você o link com o canal dele. Aí o pessoal pode lá estar acessando e vendo a sua apresentação completa. Então é isso pessoal, assista agora o vídeo da semana, o mágico Eligóes. Obrigado, até a próxima. Fui! E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?